E aí balada, beleza? As mudou o vlog E aí na rapaziada Vamos aqui galera Já na BR aqui Fazer um spinzinho aqui galera Essa retinha aqui É nóis família É nóis Pega o Guarabara e vem Passamos o Guarabara galera A moto tá 120 Uh 130 140 galera Topado E aí É isso aí galera Tá na carreirinha Olha o spinzinho aqui É nóis família Carreirinha Carreirinha monstro Quem gostou deixa aquele like lá monstro Se inscreva no canal É nóis rapaziada Carreirinha Chegamos aqui no triângulo Essa boeira ali galera E é nóis família Vamos lá Vamos lá Vamos lá na área E é isso aí galera E é isso aí galera Passar na ponte E é isso aí galera Valeu, valeu Tchau